Desmerecer, diminuir, ridicularizar, ofender e até mesmo impedir a fala de parlamentares mulheres. Esses são alguns exemplos da chamada violência política de gênero. O Alessandro Vieira vai falar mais sobre esse assunto no segundo episódio da série sobre a participação feminina na política. Vamos ver. Beni Brioli, a primeira vereadora trans eleita em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Logo na entrada da Câmara Municipal, vemos um painel repleto de nomes masculinos. Ela também é a única mulher ocupando esse espaço. Chegar aqui não foi fácil. Permanecer também não é. Essa caracterização, ela tem um nome e hoje esse nome é violência política de gênero. Que ainda faz com que, por exemplo, nós mulheres sejamos o menor quantitativo dentro das casas legislativas, dentro do executivo brasileiro. Em uma sociedade estruturalmente machista, as microviolências contra as mulheres no legislativo são muitas. E afastam a representatividade feminina nos plenários. A violência política de gênero tem características próprias. Se caracteriza por impedir o exercício dos direitos políticos, os direitos fundamentais pela mulher, em razão dessa condição de mulher. Em razão da raça, de cor, etnia, do gênero mulher. Por causa de ameaças, a vereadora Beni Brioli já teve de sair do país. Todo o cotidiano da parlamentar tem de ser bem elaborado. Eu já saí dessa casa legislativa escoltada porque existia um grupo de pessoas tentando invadir a casa para poder me lixar ou, sabe, cilar, mas fazer o quê? De todas as violências sofridas, uma aconteceu durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj. Digo e repito, o vereador homem de Niterói parece um Beuzebú, porque é uma aberração da natureza. O primeiro caso no Brasil de violência política de gênero, eu aceito por unanimidade no Tribunal Eleitoral, porque entende-se, tem uma compreensão que um parlamentar não pode ocupar a tribuna para cometer crimes de transfobia, de LGBT e a mais fobia, contra uma outra parlamentar eleita. E para seguir em frente, trabalhando, elas enfrentam uma série de microviolências. Eu tentaram arrancar o microfone da minha mão enquanto eu falava. Eu não tinha terminado de falar. Então, na verdade, acontece todos os dias, o tempo todo aqui, inúmeras microviolências, inúmeras microviolações que te dizem que esse não é o seu lugar. A violência política contra a mulher passou a ser tipificada como crime em agosto de 2021, quando foi sancionada a lei de número 14.192. Desde que a norma entrou em vigor, o Ministério Público Federal tem monitorado casos em todo o país. O objetivo é apurar crimes de violência contra mulheres com atuação política e buscar a responsabilização dos agressores. A norma prevê pena de 1 a 4 anos de prisão para quem assediar, constranger, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato, utilizando-se de discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Desde que a lei entrou em vigor, o Ministério Público Federal está monitorando 197 casos. Em 52 deles, foi determinada a abertura de inquérito policial. Entre os casos acompanhados pelo MP Eleitoral, há relatos de ofensas e ameaças de morte a candidatas e parlamentares. Agora, existe a previsão de uma alteração no Código Eleitoral, no artigo 326-B. O artigo limita o crime em relação àquelas que são candidatas, e elas são candidatas a partir do período eleitoral oficial, a partir de, normalmente, em agosto, a partir de 15 de agosto, e aquelas que já têm o mandato eletivo. E o tipo penal vem a alterar para incluir a pré-candidata. Então, período de campanha em que elas também são ofendidas, né? E muitas são ofendidas também, agora vão ser abarcadas pelo crime. E também para prever as mulheres que trabalhem na política, não necessariamente sejam candidatas ou tenham um mandato eletivo. Aquelas mulheres que trabalham em partidos políticos e que também sofrem no seu dia a dia, eventual violência política de gênero. E para denunciar o crime de violência de gênero na política, o Ministério Público Federal tem um canal que pode ser acessado e um formulário a ser preenchido. É importante denunciar para que o Ministério Público haja, que possa ajuizar as ações devidas. E com as ações devidas, é uma forma de nós diminuirmos a incidência dos crimes. É o fim maior, né? Que nós possamos atuar, porque nós sabemos que os casos acontecem. As pessoas muitas vezes deixam de, ah, deixa passar, e esse deixa passar é que não pode acontecer, né? Quanto mais casos acontecerem, mais a sociedade vai ser educada a não praticar, não agredir as mulheres. Foram mais de 300 ameaças de morte, de violência e de espancamento que eu recebi de ontem para hoje. Legenda Adriana Zanotto